Música Existe uma marchinha de carnaval que diz o seguinte Se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça vem do alambique e água vem do ribeirão Essa letra dessa marchinha serve muito bem para diferenciar Administração pública da administração privada Na administração pública você só pode fazer aquilo que a lei te autoriza expressamente Na administração privada você pode fazer tudo o que você quiser Desde que você não esteja praticando um ilícito Existe muita gente que confunde a administração pública com a administração privada E isto leva a administração pública ao caos É preciso separar o joio do trigo Na administração pública você trata com servidores que são concursados Que tem uma história e que muitas vezes tem até uma tendência política Na administração privada o empresário, o dono da empresa Se ele não estiver satisfeito com o desempenho do seu trabalhador Ele lhe indica o caminho da rua Na administração pública isso não é possível Se o administrador quiser conseguir sucesso Ele tem que cooptar através da simpatia A colaboração dos seus servidores É por isso que muitas vezes Um grande empresário Uma pessoa de sucesso na sua atividade privada Quando chega na administração pública É um retumbante fracasso Primeiro caminho Para que um empresário que chegue à administração pública Consiga bons resultados É entender essa diferença Entre a administração pública e a administração privada É esse o nosso ponto de vista É 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 o nosso ponto de vista